O que foi? Você ganhou, pô! Você é morado, horror! O que foi? O que foi? Eu não sou a primeira. Eu não sei. É uma grande peça que ele foi. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Boa! 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 Top demais, galera! Uh! E aí! Boa! 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 It's a big and black 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 Because I'm back I'm back But I'm back Back When I'm back and black Because I'm back and black Oh, back and back Come on, had a leg Number one with a bullet and my power play When I'm in a bang In a game Tchau, tchau 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 Tchau